Fala, galera! Bem-vindos ao Hotel Massa! O que você tá fazendo? Eu tava postando stories aqui. Massa stories! Postando stories! Presta atenção vocês dois. Vai, vamos lá. Casal maravilhoso. Flávia, você é ruiva ou você pinta? Sim, ruiva. Essa é a cor natural? Sim. Nasci com a minha. Você também é loiro? Não, eu sou castelho cloro. Preste atenção. O que será que vai ser o nosso filho, hein? Aquelas do nada, não sei. A gábida? Sim. Dois meses. Dois meses. Ah, queria. Dois meses já fica com o barriga. Não, três. Depende da pessoa, né? Presta atenção. Vocês têm aí uma plaquinha de sim ou não. Eu vou fazer a pergunta e aí vocês vão colocar sim ou não. Ele ou ela. Ele ou ela. É, ele ou ela. E aí se vocês errarem tem uma pergunta polêmica. Tá. Tá? Vixe Maria. Primeira pergunta. Lá vai. Quem mandou a primeira mensagem do casal? Quem mandou a primeira mensagem? É. Você mandou pra ela ou ela mandou pra você? Nossa, acho que fui eu. Depende. Calma, responde primeiro. Não para entrar no consenso. Sim, sim. Responde. Então, beleza. Vou responder o que eu acho. É. Eu acho que... Não, pode subir ela. Já subi. Os dois colocaram ela. Por que foi você, Flávia? Ah, é porque eu sou muito apegada às pessoas. Não, mas como vocês conheceram, por exemplo? Ah, tá. Então, a gente... A pessoa que me assessorava começou a assessorar ele. Aí a gente foi pra inauguração. A gente foi fazer uma presença VIP na inauguração da Coach do Shopping Morumbi. E a roupa que eu tinha que colocar tava na casa dele. Aí o assessor falou. Ah, vai lá pegar essa roupa no Alex que a gente vai com todo mundo junto. Aí eu cheguei ela super atrasada. Entrei, peguei minha roupa e coloquei. Fomos todos de carro pro evento. Ele foi no banco da frente e foi atrás. A gente nem se falou. Aí na volta ele veio atrás. Aí ele pegou e fez assim em mim. Aí eu fiz assim nele. Aí rolou um negócio. Aí na hora de descer do carro ele me ajudou a descer com as coisas. E a gente deu um beijinho de canto assim. Aí a gente nunca mais esperou de se falar. A gente foi no cinema. Aí começou a dormir na casa um do outro. E foi. Que gracinha, meus neném. Criancinhas, né, Jorge? Tem uma daninha até hoje. Próxima. Não tem pergunta polêmica porque eles responderam. Entenderam a logística, né? Fala já a ira de cinema. Tá, então vou falar já, tá? Tá. Próxima. Quem marcou o primeiro date real com o outro? Depois do coach, você mandou mensagem. Mas quem que falou, vamos fazer tal coisa? Um, dois e já! Ai, virou. Ele. O que você chamou pra fazer o quê? Aham. Foi? Que tempo você não assistiu. Nós não lembramos. Também não lembramos. Eu queria lembrar, não faço ideia. Vocês beijaram o cinema? Não é, mãe? É que sim, né? Não é, também acho, provavelmente, né? Mas eu acho que tanto, né? Ai, tô com barcanha aí. Tá? Tô. Por que, sabe? Você tem engraçado a cara dele? Sei lá, engraçado. Boquinha, viu? Próxima. Quem tomou a iniciativa pro primeiro beijo rolar? Um, dois e já! São os dois. Dois. Ai, tô vendo que você tinha os dois. Joia, vocês estão muito maravilhosos, eu amo! Ai, que raiva. A gente podia ter feito alguma coisa se a gente acertasse e o Matheus fazia alguma coisa. Tirar uma peça de roupa. Graças a Deus. Trip quiz. Por que que você... Por que que você não? Quem que é mais tímido do casal? É pra falar aqui na placa? Não, pode falar. Desenho, eu acho. Não, agora você desenrolou muito mais. Mas quando a gente se conheceu, você falava bem menos. É, sim, era o mais tímido do casal. Era. Mas enrolado, porque eu sou faladeira demais. No dia seguinte, do primeiro date de vocês, quem mandou a mensagem primeiro? Depois do cinema? Quem mandou a mensagem? Um, dois e já! Não, vou chutar aqui, eu não lembro. É, ela usou estar... Ah, não, gente. Eu tô chocada com esse jogo, Joyce! Pode tirar uma peça de roupa, Matheus? Matheus, eu comecei a tirar a meia. Quem se declara... Quem falou eu te amo primeiro? Um, dois e já! Juntos. A gente falou junto esse eu te amo. Como assim? A gente tava deitado com o colchão, olhando pra cara do outro. Aí a gente acaba assim, ai, eu te adoro muito, te adoro muito. Aí a gente fala, se eu te adoro não é te adoro, né, gente? Se eu te adoro é outra coisa. Aí a gente falou junto com o colchão, ele falou, eu te amo. Awww! Não é você, meu Deus! É, velho! A gente vai casar, né? Construir nossa família, ter filhos. Vocês têm vontade de casar? Sim, a gente tem. A gente quer aproveitar mais o namoro, aproveitar a fase do noitado. Viaja mais um pouquinho. Não que quando você casar não vai viajar. Mas é outra situação. Mas é isso. Vamos falar e tá morando junto, já é casado. Não é, gente. Não é a mesma coisa. Vocês dividem as contas do apartamento? Sim. A gente divide de um jeito de tudo. Todos se guardam 50. Ah, mais ou menos, né, amor? Tipo assim, tinha uma época que a gente era muito tipo 50%. Aí agora algumas coisas a gente meio que deixa, tipo, ah, não passou, não passou, não passou. Não, mas é tipo... É, assim, tem um... Um balanço. Um balanço, isso. E vocês têm vontade só de casar ou de ter filho também? Casar, ter filho, né? Mas vocês são muito jovens pra ter filho. É, a gente vai esperar um pouquinho. É, eu queria ter filho quando eu tivesse uns 25. Acabei de colocar... Ah, eu queria ser pai novo. Que deu. É, mas é bom ser pai novo. Eu queria ser pai novo, tipo, jogar futebol com ele, tipo... É, tem uma disposição, tem uma coluninha aqui, né? E eu queria ter uns quatro filhos antes, no começo, né? Quatro? Eu tô passada, chocada. Aí eu comecei a pensar bem... Eu falei, não, não é muito cruel pra quatro filhos, coitado dos quatro filhos. Aí eu comecei a pensar em dois. É muito cruel que a gente vive, gente. Porque vai dar pra cuidar mais certinho e tal, tipo... Amo. Próxima. Quem fez acontecer a primeira briga do casal? Um, dois e já! Vai. Errar, graças a Deus. Ele colocou ele, ela colocou ela. Por que você acha que foi você? Ele foi muito rápido. Quem fez a briga do casal? Não. Nem pensei. Ele deu um motivo pra ter a briga, mas eu que briguei, né? Por quê? Qual foi a briga? Nem eu lembro isso. Nossa, não lembro. E ela não lembra. Que briga que foi essa, então? Cadê o motivo? E ela nem lembra. Ah, não dá pra falar. Nova desconto, Matheus. Eu fiz alguma coisa séria assim? Então vou fazer uma pergunta polêmica, tá? Pros dois ou pra ela? Pros dois, dois erraram. Qual a primeira letra do nome de alguém que o casal tem ranço? É pra combinar? Não, pode falar a primeira letra. Primeira letra? Paramos. A gente tem ranço? É. Ai, calma. Eu não vou fazer ninguém agora aqui, né? Tem tempo pra beizar? Não. É que eu não tenho ranço, ranço de ninguém. Tipo, tem o ranço sim. Ah, tá. Meu Deus, pode falar? A primeira letra. N. N? É. N? N de navio. Achei que ela ia falar o nome de... N? Aqueles N de Jataja. Já sei que é N. É isso que tá perguntando? Não sei. Não, pior que não. Não, não, adoro ele. Quem que é? Ele é doidinho, ele faz as merda dele, mas eu falo, você é um irmãozinho pra mim. Você valoriza que mesmo você fazendo merda que eu gosto de você. Que que é, então? Faz assim pra ela. Ah. Não sei quem é. É uma pessoa, tipo, não é tão... É, não é nada de... É tipo assim, coisinhas pequenas que a pessoa fez e que tipo... É amigo dele? Não, não. É amigo do que ela achou que foi. Era colega, era colega, assim, colega. Tá, então pronta. Eu não vou investigar mais. Tenta descobrir aqui nos comentários, mas eu não vou forçar ninguém a falar, porque o Matheus tá mudado. Tá colega, hein, colega. Aêêê! Viu? Gostei de ver, hein? Gostei. Matheus tá mudado. Eu escuto vocês, gente. Vocês estavam reclamando que eu tava muito invasivo, não tava, Joyce? Você mesmo do invasivo. Invasivo? Ó. Quem fez... Quem peidou o primeiro na frente do outro? Um, dois e... Já! É que foi ela? Acho que fui eu. Foi você, gracinha. Só que eu posso falar, quando eu ia na casa dele, as primeiras vezes, eu não fazia o número dois. Aí eu chegava na minha casa, aquela barriguinha inchada, daquele tanto de segurar pra fazer. Que eu não queria fazer aquele barulho da privada. E aí, às vezes... Nossa, não. Nem precisa explicar tanto, né? Já entendemos. Mas hoje em dia ela faz de boa? Não, hoje eu peço pra ele sentar no meu colo e ficar conversando comigo enquanto eu faço o número dois. Eu sou assistente da família. Eu não tenho nada. Então você já fez o número dois com ele no banheiro? Já, muito. Agora a gente colocou dois chuveiros também, que é pra tomar banho junto, fazer tudo junto. Tem dois chuveiros? É. Engraçado que eu fui mostrar pro meu pai, né, a obra, a nota, até... Ai, pai, que legal, que tem dois chuveiros. E ele, nossa, filho, que legal, dois chuveiros. É, dois chuveiros. É, dois chuveiros. Peraí que eu fiquei. Mas amiga, porque você não colocou duas privadas também, vocês... Não, porque eu não sabia, senão eu teria colocado mesmo. Eu quero esse nome do vídeo. Alex, Papel e Flávia colocam duas privadas pra fazer cocô junto. Duas privadas. Quem amou? Quem amou? Gracinha cocô junto, desmondada. Do colinho aqui, ó. Próxima. Quem conheceu a família do outro primeiro? Um, dois e já. Ela. Você? É, porque a minha família é de Minas. Você tá de onde, Flávia? Eu sou de Guaxupé. Eu sou de Pouso Alegre, é perto? Sim, é perto, conheço Pouso Alegre. Não é tão perto, mas é perto. Dá quanto tempo daqui, Pouso Alegre? Três horas. É, Guaxupé também, três e meia. Não sabia que você era mineiro, não. Sou de Pouso Alegre, mas morava em Belo Horizonte. Ah, por isso que a gente tem esse sotaquinho meio gentinho. Você fala uai? Fala muito uai. E você? Eu sou favorista mesmo. Tá, próxima. Quem deu um presente pro outro primeiro? Um, dois e já. Eu. Você. Errado. Briga. Briga! Eu acho que a gente deu aquela flor lá com aquele ursinho logo no começo. Ah, é verdade. Oh, meu Deus. Mas ainda repostei essa foto hoje no meu Instagram. Hoje? Sim, velho. Me errou. Que raiva, mano. É burrico. Então vai. Pergunta polêmica. Pergunta polêmica. Pergunta polêmica. Pergunta polêmica. Pra quem? Polêmica, pros dois. Já acharam que seriam papais? Já. Não, é muito pouco. É, tipo, já fiz uns testezinhos assim, mas sempre, tipo assim, pra garantir. Não quero, tipo, oh, eu acho que eu estou. Tá muito atrasado. Porque a minha menstruação era desregulada mesmo. Joyce, pessoal do vídeo. Que título vocês preferem? Alex, Naperi e Flávia colocam duas privadas no banheiro do decocó junto. Ou Alex e Flávia e Naperi fazem teste de gravidez. Teste de gravidez. É, mas polêmico, né? Tá vendo que eles escolheram. Edição, deixe isso no vídeo em preto e branco. A gente tá meio termo agora. Tipo assim, um pouquinho de polêmica, né? E um pouquinho não polêmico. Então, então, grávida. Esse é o título. Não são grávidas. Bomba, título, bomba. Bomba. Alex, Naperi e Flávia falam em teste de gravidez ao vivo. Ao vivo. Sai ao vivo. O gichinho do potinho. Próxima. Próxima, próxima, próxima. Quem fala mais sobre ter filhos? Já! Acho que eu. Ele. Ele? Ele fala muito, muito fofinho. Você falou, né, queria ter quadro, agora só dois. Mas eu quero também, muito. Você tem vontade de ser mãe falar, né? Muito, muito. Amiga, você tem vontade de casar, tipo, de velga, grinaldo, vestido? Bem, eu amo a Mariana Barbosa, né? Então eu gosto daquela foto do vestido dela, que ela tá sentada na escada. Tem de referência lá. Sim. Eu gosto, assim, bem princesa, bem, sabe, cabelã, assim, quero. Amo. Próxima. Quem última? É a última, Joyce? Penúltima. Penúltima. Quem postou a primeira foto dos dois juntos primeiro? Um, dois e já! Juntos. Juntos. Foi juntos. Foi juntos? Foi. O povo ficou muito, assim, cobrando. Vocês estão namorando, vocês estão namorando. Não, mas ele tinha os fã-clubs que, mano, me enchiam o saco no começo, porque os fã-clubs eram muito ciumentos. Na verdade, era uma pessoa, assim, só, que era muito ciumenta e dava trabalho. Chamava a mãe dele pra reclamar, que ele parou de dar atenção pros fãs. Mas mentira, porque aí dava atenção, sim. Óbvio, verdade. Só essa pessoa só que enchiam o saco, mas de resto, tranquilo. Aí vocês combinaram e postaram juntos. Última. Quem perguntou ou falou sobre algum ex primeiro? Um, dois e já! Eu, a curiosa. Não, não tem um termo que fui, não sabia dessa. Então é raro, né? Amiga, como assim eu curioso? Você é curiosa? Não, porque eu sou muito curiosa. Tipo assim, eu fico fazendo umas perguntas inconvenientes pra ele. Tipo assim, ai, fala o nome de alguém aí que você já ficou que eu conheço. E ele não gosta de falar. E eu gosto dele botar um fogo. Porque aí começa uma briga, né? Porque eu acho engraçado. Ela pergunta, né? Ela pergunta, idiota, né? Não, idiota nada, eu acho engraçado, ué. Achei engraçado, vai começar uma briga, né? É, achei engraçado e foi isso. Aí eu falo, como assim? Para de seguir agora. Nem sei. Última pergunta polêmica para o casal. Em oito horas tem mais vídeo. Ah, já sei uma pergunta boa. Ê, Laiá. Pergunta pode ser boa, né? Pode, velho. O que vocês fizeram na treta da Lara e da Thayná, que ela tava com vocês? Como assim, o que a gente fez? Ficou na tua, se deu a tua opinião? Então, foi aquilo que eu te falei mais cedo no outro vídeo, eu acho. Eu não gosto de ficar empurrada com as pessoas. Eu gosto muito de chegar e falar, olha amiga, eu tô triste por isso. E se isso vão resolver? Só que como… Tipo assim, não é que não era uma treta minha. Alguns fãs estavam falando que ela se afastou por causa de mim. Só que não é por causa de mim. Na verdade, eu acho que é uma coisa muito natural, assim, uma começou a namorar uma pessoa que mora um pouco mais longe, a outra começou a namorar outra pessoa que também tem outra turma, e como eu moro lá mais perto, a gente acaba que se junta. E a gente já tava junto antes, né, deles começarem a namorar, a Lara e o Gu. Então acabou que veio a cadernada de a gente ficar tudo junto lá. Mas assim, a gente fez festa de surpresa pra Thayná antes do ano novo. Ninguém sabe disso, mas a Lara tava lá nessa festa. Enfim, foi isso. E aconteceu esse afastamento, mas todo mundo se gosta, e eu acho que se alguém chegar e falar assim, ai, vamos fazer um rolê todo mundo junto? Eu acho que tipo, super rola. Ninguém machucou o outro, ninguém acho que fez nada, tipo, xingou, falou, sabe? Eu acho que é questão de sentar e conversar, mas eu acho que o que causou o afastamento foi que cada um tá pra um cantinho agora e tudo bem também, sabe? Mas você acha que a Lara ia treinar tão preparadas pra sentar e conversar? Não sei, não sei dizer. Não posso dizer, né? Boa. Gente, é isso. 8 horas, nosso próximo vídeo. Lá vemos nós. Aê! E aí E aí E aí E aí